Olá, sejam muito bem-vindos ao Composição Ferroviária. Meu nome é Wolf Borges e hoje teremos a primeira de duas edições especiais do nosso programa. Hoje e na próxima edição teremos não somente uma atração, mas um mosaico de talentos e artistas que fazem uma música criativa, instigante e totalmente brasileira. O Composição Ferroviária coleciona nesses oito anos de existência, em mais de 35 edições em Poços de Caldas, São Lourenço e Itaúna, uma história de emoção e de belos encontros entre artistas, que são os pilares da cultura brasileira, os novos talentos regionais e o público, que sempre vem de coração aberto para promover encontros especiais e inesquecíveis. Hoje apresentaremos aqui 11 artistas de referência no nosso sul de Minas, que se uniram em 2017 para apresentar um memorável show em Belo Horizonte no Palácio das Artes. Vozes do Interior foi também na época exibido pela Rede Minas e foi uma iniciativa de levar nossa arte para outros horizontes musicais. E deu tão certo que hoje, cada um desses artistas vão mostrar suas composições, contando ainda com a participação colaborativa desses outros talentos, fazendo uma integração da arte ainda mais valiosa e emocionante. As canções são lindas e tenho certeza que assim como vimos muitas vezes no Composição Ferroviária, as pessoas, mesmo nunca tendo ouvido uma dessas canções ou esse artista, vão começar a colecionar as figurinhas de sua arte. Hoje então será um programa destinado a apresentar esses nossos talentos sumineiros. Tutuca, Cleiton Prósperi, Omar Fontes, David Santos, Eduardo Sueite, Casquidio, Rafael Toledo, Raimundo Andrade, Ismael Tiso, Juscelene Buoz e eu, Wolf Borges. Ah, daqui a pouco vou apresentar também as próximas atrações, que tenho certeza que vocês vão adorar. Essa edição especial do Composição Ferroviária é viabilizada pela Lei Aldir Blanc, Governo de Minas, Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, que foi contemplada em primeiro lugar no Edital do Estado de Minas. Agradecemos ao Desalinho Anacrônico e Mobi Criação de Arte, com o João Marcos, a Isabela Moraes e o José Duarte, que estão conosco na assessoria de divulgação dessas edições. Aos artistas que juntaram forças com amigos, produtores e editores, para fazer um verdadeiro espetáculo, que agora apresentamos a vocês, nessas belíssimas canções, com tanto cuidado. Então, vamos tomando os assentos nesse vagão de boa música, pois já vamos começar a nossa viagem. Omar Fontes Júnior tem mais de 30 anos de carreira, atuando como produtor musical, pianista, arranjador, professor e regente de coro e orquestra. Formado em composição pela Unicamp, especializado em harmonia e arranjo, produziu trilhas para teatro, tendo como destaque a comédia musical Curso de Porte e Postura, há mais de 20 anos em cartaz. Tem dois CDs gravados, o Sul das Gerais, álbum instrumental, e o álbum de canções Olhai os Líricos dos Cantos, em parceria com o poeta Gildes Bezerra. Três Fontana é uma música que eu fiz em homenagem à Embaixada Três Fontana, que é um lugar maravilhoso, um ponto de cultura espontâneo, criado pelo Douglas Rosa e mantido por ele e sua família. Então, esse tema já foi feito há algum ano, mas ele virou um dos temas do documentário Embaixada Três Fontana, do Luiz Broqueto, em que eu tive a alegria de fazer a direção musical. Eu acho que cada casa de um desses artistas que estão participando desse projeto é uma embaixada. Aqui a gente vai criando as nossas composições, as nossas obras e perpetuando essa arte tão pura, tão rica. Vale aqui destacar a participação do Tutuca, onde ele canta, a canção floresce e se torna definitiva. Legenda Adriana Zanotto 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 Oh, 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 oh Sabe essa noite que a gente não dorme E sonha, acordado coiando as estrelas No quintal já fluiu e permanqueira da carreira tinha Eu sei dar não por dor Coleirinho, fezinho, odeia Fazendo as que eles voaram Eu sei dar não por dor Coleirinho, fezinho, odeia Fazendo as que eles voaram Eu sei dar não por dor 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 Nasce em vida a promessa de sonho e lua Conhece esse canto triste Vagueia com a vaga lume Conhece esse canto Doce montanhas e pastos verdes Crianças pintas colinas Esquecem que o sul é Minas Conhece que o sul é Minas Conhece o lugar Minas do sul Mostra a história esquecida Já que em Minas As emoções As emoções são gerais Ouve esse canto que traz Um pouco mais De nós De nós De nós Cantar nessa estrada É tentar refletir a vida O som das coisas redidas A voz das coisas caladas De tantos que ainda se esquecem Do tanto que o sul é Minas Carrega no peito O manso segredo que aprende E ensina as gerais De não ter fronteiras Os vales, os rios, os sonhos O sapo caíte em unhas São causos da vida E prosas de um mesmo lugar Minas do sul Mostra a história esquecida Já que em Minas As emoções são gerais Ouve esse canto que traz Um pouco mais De nós De nós Cleiton Prósperi É músico, compositor e cantor Pianista formado pela UFMG É professor de piano Nos conservatórios de Três Pontas E de Varginha Participou de diversos festivais de música Com diversas premiações Também participou do projeto E a gente sonhando Gravando ao lado de Milton Nascimento E tendo uma música de sua autoria Também gravada por ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Cegos sorrindo, mortas por dentro, vivas afora, coloram a prima, a vera de outrora. Cruzam destinos, cravam acordes no peito do ídolo. Na lua dos poetas, desagam no beijo, se afobam de olhares nos ares. Amém! Amém! Ismael Tiso é compositor e multi-instrumentista. É professor do Conservatório Heitor Villa-Lobos em Três Pontas. Com Milton Nascimento, participou do DVD Pietá em 2004 e do álbum E a Gente Sonhando, indicado ao Grêmio Latino em 2011. Lançou em 2016 seu primeiro CD autoral, Ventos do Sul. Doce doietro Ao redor da espera Já vai chegar Descompassar do coração Disparar até voar Outras veredas vou pegar Vejo as horas tortas Derrogarão Parece que eu até notei Os sinos ressoaram Que o corpo entregue A Deus mandar Já bastava A memória contou-se Eu mais três Ansiões do além Desatar Claramente Alvorecer Pra depois Ninguém sabe lá O que restou Quem fui eu O que? O que? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E fiquei pensando O que dá para uma mulher que tem tudo? Eu acho que ela preferia uma joia Mas enfim, é o que eu fiz Então para vocês, conheçam a canção Prata Que poesia e movimento Amar você Como as verdades duraduras de viver Qual lapidar diamantes Como as florestas distantes Faz natural sempre presente o bem querer Tal alforria libertar meu coração Como as bases de uma forte construção E toda vez que te vejo Com sempre novo desejo E todo toque nas mãos Me traz outra dimensão Prata brilhante Eterna e simples Poesia viva é amar você Prata brilhante Eterna e simples Poesia viva é amar você Eterna e simples Tal alforria libertar meu coração Tal alforria libertar meu coração Como as bases de uma forte construção E toda vez que te vejo Com sempre novo desejo E todo toque nas mãos E todo toque nas mãos Me traz outra dimensão Prata brilhante Eterna e simples Poesia viva é amar você Prata brilhante Eterna e simples Pois Poesia viva é amar você David Santos é multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical Começou a tocar profissionalmente com apenas 12 anos de idade Acompanha diversos artistas sul-mineiros E em 2021 lança seu primeiro álbum de música instrumental Em casa Do qual traz para o Vozes do Interior Uma de suas faixas Olá, eu me chamo David Santos E estou muito feliz de estar aqui Participando do projeto Vozes do Interior Apesar da minha voz ser instrumental A voz do meu instrumento Mas eu estou muito honrado pelo convite E pelo espaço para a gente poder divulgar a nossa música Hoje eu vou tocar uma música Compus agora, há pouco tempo Para minha filha Nanda Chama Uma Valsa para Nanda Minha filha está com um ano e dez meses Então a música é fresquinha E ela deve ter um ano mais ou menos Então gostaria de apresentar para vocês Uma Valsa para Nanda A CIDADE NOVAS Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto